Um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo por 8 anos e depois revendê-lo. O quadro mostra em real, para 5 modelos, o preço de compra, a despesa estimada de uso do carro por ano e o valor estimado da revenda do carro. Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor despesa, que é o carro que vai dar a menor despesa, vai ser meu Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que, para você calcular a despesa, opa, saindo torto aqui, deixa eu fazer retinho. Para você calcular a despesa, meu anjo, o que você tem que fazer? Tem uma formulazinha para isso, como é que você vai fazer? Vai ser a sua despesa, a despesa total do carro. Deixa eu botar aqui, despesa total. Vai ser o que você gastou com a compra, mais a despesa anual, menos a revenda. Correto ou não? A despesa total sua com o carro é o que você pagou na compra, mais a despesa anual, porque a despesa, você comprou, teve despesa. E a despesa anual, menos o seu valor de revenda, porque a revenda você desconta, você teve aí. E aí, galera, não tem jeito. É aquele tipo de questão do Enem que é para você perder tempo mesmo. Por quê? Você vai ter que fazer um a um e ver qual que gerou o menor. Vamos ver o carro um. Vamos fazer aqui isso no carro um. Tá legal? Fazer isso no carro um. Vou botar aqui carro um para você lembrar. E depois a gente bota ali em cima o valor do carro um, de cada um. O carro um, galera, qual foi o preço? Você tem que olhar sempre na vertical, tá legal? Tem que olhar sempre na vertical, ok? Olhar sempre aqui na vertical. O carro um, galera, o preço de compra foi 46 mil, tá? Mais a despesa dele, mais a despesa anual. Como são oito anos, a cada ano ele teve 4,200. Então, 8 vezes 4,200, menos o que rolou de despesa para ele, 14 mil. Menos o valor de revenda, perdão. 8 vezes 4,200, galera, como é que a gente faz essa conta? Você quer fazer 4,200 vezes 8. Usa o quebra-quebra aqui do MPP. O que é o quebra-quebra? Você vai pegar 4,200, vai pegar a unidade ali, 1.000, vamos dizer assim, mais perto. É 4.000, né? Então, você vai fazer 4.000 vezes 8, mais, ó, 4.000 para 4,200, sobram 200. 200 vezes 8. 4.000 vezes 8 dá 3.200. 200 vezes 8 dá 1.600. Daí, qual é o meu total? 4.000 e 800. Chorebola? Tudo bem? 4.200 vezes 8. Vai dar isso aí, eu errei a conta? Ah, pô, maluco, 32.000, pô, tô maluco. Aqui é 32.000, esqueci do zero. Se tu for bizonho igual a mim, toma cuidado, a quantia tá certinha. Olha pra cá. 4.000 vezes 8. Pelo amor de Deus, hein? Não vai dar se ser bizonho. 32.000. 8 vezes 200 é 1.600. Agora sim. Ai, Renato, que susto, meu coração. 33.600. Então, essa continha dá 33.600. Então, deixe separado, tá? Vou apagar aqui. Você dá um print e tal. Então, como é que vai ficar a nossa brincadeira? Vai ficar 46.000 mais 33.600 menos 14.000, tá legal? Aí você pode fazer a subtração primeiro, pra quantia ficar mais agradável. 46.000 menos 14.000, isso daí tá 32.000. 32.000 mais 33.600, isso daí dá 65.600. Então, o carro 1 tá ganhando até agora. Vou botar aqui em cima que o carro 1 foi 65.600, pra eu poder comparar. Por enquanto, o carro 1 é o vencedor. Churibola? Mas eu tenho que ver os outros. Tudo bem? Daí, galera, esse é o processo. A gente tem como acelerar isso, Renato? Tem. Se você reparar, galera, sempre a gente já pode diminuir direto, ó. Olha pra cá. Quando a gente for pro carro 2, presta atenção. Aqui, o que eu fiz? Eu não diminuí primeiro o preço de compra e a revenda? Eu já posso diminuir, tá? Então, vamos lá pro carro 2, ó. Carro 2 comigo. Tira o teu print. Não tem jeito. Engole o choro. Tá? E vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá, é a questãozinha certa, não é, hein? Cai direto. E a gente não pode errar. Carro 2. Já vou, ó. Direto. 55.000 menos 10.000. Isso daí já dá 45.000. Vou direto, tá? Mais, tem que ser mais, 8 vezes 4.000. Ó, já ganhei tempo. 8 vezes 4.000 dá 32.000. O 45.000 mais 32.000, isso daí dá 77.000. Show de bola? Então, carro 2, nem vou guardar, tá fora, porque o carro 1, ele quer a menor despesa total. Carro 2 já tá fora. Show de bola? Ó, já ganhei tempo. Agora a gente vai ganhando tempo, entendeu? Então, vamos lá com o método MPP arrasar nessa prova. Show? Não lembra que tem que multiplicar por 8. Não esquece, né? Carro 3. Carro 3. Já vou subtrair, ó. Já vou subtrair. 56.000. Opa, despertou aqui, eu já parei. 56.000 menos 16.000. Já subtraí. Isso daí vai dar 40.000. Já vou botar direto, né? Não sei porque eu tô fazendo isso. 40.000. Já dá 40.000. Tô vendo o tempo. Mais, 8 vezes 4.900. Ai, meu Deus, como é que eu faço 8 vezes 4.900? Quebra, quebra. 4.000 vezes 8, mais 900. Olha que coisa linda, ó. Tô ganhando tempo fazendo a conta. 900 vezes 8. Agora ficou gostosinho, né? 32.000. Cuidado na conta, pra eu não errar. E aqui dá 7.200, ó. Que legal. 0, 0, 2, 9. 39.200. Então, aqui vai dar 79.200, né? Porque quando eu somar 40.000 com 39.200, dá 79.200. Carro 3 tá fora. Tudo bem? Vai olhando. Não vai nessa de que, ah, já dá pra ver que eu carro 1. Prova é traiçoeiro. O inimigo quer o quê? Matar, roubar, destruir. Fazer tudo na prova. O inimigo é o cara da banca, tá? Carro 4, 45.000 menos 7.000. Quanto é que dá 45.000 menos 7.000? Galera, vamos lá? 45.000 menos 7.000 dá 38.000. Então, carro 3 dá 38.000. Tá? 45.000 menos 7.000. 38.000. Mais 8 vezes 5.000. Gente, 8 vezes 5.000 dá 40.000. Com 38.000 dá 78.000. Então, carro 4 tá fora. Carro 4. Carro 4 aqui, não. Eu botei carro 3, mas é carro 4. Carro 3 já foi. Carro 5. Vamos lá. 40.000 menos 15.000, galera. Quanto é que dá 40.000 menos 15.000, meu povo? Dá 25.000. Mais 8 vezes 6.000. 8 vezes 6.000 dá 48.000. Então, eu vou ter que fazer 21.000 mais 48.000. Olha que coisa linda. Isso daí, galera, vai dar quanto? Fala pra mim. 70 e 3.000. Tá fora. Qual é o menor, galera? O menor é a letra A. Tá fora. Tá fora.